Brasil Flash V Internacional Oficial, sejam bem-vindos aqui em Veneza Carnaval 2019. Não poderíamos de deixar realmente de aceitar esse convite da Prefeitura de Veneza, de todo esse ofício de turismo que realmente deu suporte para a gente chegar até aqui. E agora o júri do grande concurso de máscara, o mais importante concurso de máscara do mundo. Estamos no carnaval mais chique do mundo, no carnaval da base, muita história para contar. E nós vamos tentar, da Brasil Flash V, fazer step by step para vocês a logística, como a história. Vamos fazer uma entrevista com o organizador lá em cima do palco, esse palco maravilhoso. Vocês não imaginam para chegar até aqui, até o hotel, sair do estacionamento. A logística que é, para nós, a televisão é um desafio, porque aqui as ruas são águas. E realmente é um desafio. E esse ano nós decidimos ficar na Europa e fazer um carnaval lindo, digno, como qualquer outro carnaval de todo lugar do mundo. Mas, como de Veneza, não tem. As máscaras maravilhosas, as pessoas maravilhosas. Uma coisa assim, nós vamos de pessoa em pessoa. É muita coisa para contar. Começamos agora. E, assim, é tanta coisa que o ofício de turismo passou para a gente, que o ofício de imprensa passou para a gente. Aonde eu vou começar? Por onde eu vou começar? Mas estamos começando aqui, mostrando para vocês o palco, com os júris que vêm de cada país, de vários países do mundo, que vão avaliar as máscaras, que no domingo vai ser o resultado da máscara mais bonita, da máscara mais chique, mais valiosa do carnaval de 2019. Vamos continuando esse carnaval de Veneza por vários ângulos. Eu vou fazer takes para que vocês saibam que Veneza é Veneza. O carnaval mais chique do mundo, diretamente para o Brasil. Flash TV para vocês, na Europa, no mundo inteiro, worldwide, com River Flash TV. For you! Carnaval de Veneza 2019 Brasil Flash TV.